Olá! E não é que estamos ao vivo? Mais uma vez! E aí pessoal, tudo bem por aí? Confirme só por favor aqui, áudio e vídeo, se está tudo certo e vamos para cima! Vou falar mais um pouquinho aqui sobre o Firebase, mais especificamente sobre o Real-Time Database, né? Uma das opções de banco de dados disponíveis aqui para a gente utilizar dentro do Firebase. Legal, só esperar um pouquinho do pessoal, já estou compartilhando a minha tela aqui. E vamos para cima, tudo certo, áudio e vídeo, bora! Então assim, só relembrar vocês então que tem um outro vídeo aqui no canal, que eu fiz uma outra live, onde eu dei uma introdução sobre o Firebase, né? Explicando o que é, trouxe ali os principais recursos, falando um pouco de teoricamente, enfim. E aí, nesse vídeo anterior, a gente cuidou ali de fazer, utilizar o recurso do Authentication do Firebase, que é basicamente onde você cria o usuário, faz o login e tem a opção de você resetar sua senha ali, né? Pedir uma nova senha, enfim. Então nesse primeiro vídeo a gente viu isso. Então aqui eu já estou partindo do pressuposto que você já conheceu ali um pouquinho do Firebase, né? Se você ainda não conhece absolutamente nada, é bem importante depois que terminar aqui você assistir aquele primeiro vídeo ali. Então a gente está utilizando aqui uma Unity, ou algumas Units, na verdade, distribuídas gratuitamente aqui no GitHub, que eu já vou compartilhar com vocês aqui também. E basicamente é isso, essa pequena introdução aí. Então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e vamos cair para cima aqui. Assim, na verdade é um grande desafio a gente falar um pouco, tentar abordar o máximo possível aqui sobre o Real Time Database, porque tem muita coisa para ver assim. Provavelmente a gente vai conseguir ver o básico aqui, aquilo que é o primordial da gente saber, para a gente começar a trabalhar com ele. Mas vamos aprofundar bastante aí durante a Semana Mobile, né? Onde todo o nosso back-end vai rodar em cima do Real Time Database. Então lá a gente vai aprofundar bastante, né? A ponto de ter o nosso app completo ali, enfim. E aqui vamos dar um gás aqui para ver até onde a gente consegue chegar aí com as principais funções e aplicações aí do Real Time. Beleza? Compartilhando a minha tela aqui. Então, só para relembrar, esse aqui é o GitHub onde estão disponíveis aí as units, né? Que a gente vai utilizar aqui, que a gente utilizou no vídeo passado e que eu vou continuar utilizando aqui. Então aqui do nosso amigo Daniel Spinetti. O GitHub eu vou deixar na descrição do vídeo aqui depois. E aí aqui dentro, então, é aqui em Sources. Basicamente a gente utiliza essas cinco units aqui, ó. E aqui junto do download aqui, né? Dentro do GitHub tem a parte de Sembles. E aqui tem alguns exemplos aí. E hoje eu vou utilizar para explicar aí, para a gente fazer os nossos testes, esse alfdemo aqui, ó. Esses fontes aqui. É claro que eu dei uma alterada neles, né? Para trazer um pouco mais de coisas, né? Ele é bem simplesinho. Então eu alterei um pouquinho para trazer um pouco mais de conteúdo aqui para a gente. Mas é basicamente, então, esse GitHub aqui que a gente vai utilizar. E aí é o seguinte. Estou vendo o pessoal perguntando aqui sobre a comparação entre Firebase e o Amazon. Então, depois que eu passar aqui os conteúdos, a gente... Eu dou uma olhada aqui nos comentários de vocês. A gente conversa um pouquinho aí sobre as principais diferenças, né? Entre os vários back-ends e, enfim, quando usar cada um deles, enfim. Então a gente volta aqui e dá uma olhada no que vocês estão comentando aí. Então esse aqui são as units, né? Que a gente vai utilizar. Legal. E aí, então, vamos cair aqui para o nosso Firebase. Então, console.firebase.google.com. No vídeo passado, então, nós já tínhamos criado ali um nosso projetinho. Que é esse meu app aqui. Então, de novo, se você perdeu, quando terminar essa live aqui, dá uma olhadinha lá. Aqui no canal também, para você. Então, vou clicar em cima do meu app aqui. Ele leva a gente aqui para dentro do console desse nosso projeto. Então, toma cuidado só de ter selecionado aqui o projeto correto, né? Então, meu app. Legal. E aí, então, nós vimos esse authentication na live passada. Que é onde a gente cria os usuários, etc. E isso aqui é bem importante para a gente utilizar aqui o nosso real-time database. Uma vez que não é legal a gente, quando cria um banco de dados aqui dentro do real-time, não é legal você deixar ele aberto para o mundo sem que você exija uma autenticação de usuário aí para poder consumir os dados ali nele. Então, a gente vai acabar utilizando aqui uma autenticação básica aqui, né? Pelo menos uma autenticação de usuários. Então, por isso é bem importante você entender como funcionam aqui essas autenticações. Beleza? Outra coisa importante é não... Assim, aqui dentro do Firebase existem dois bancos de dados, dois serviços de banco de dados. O Firestore e o real-time database. O primeiro que surgiu foi o real-time. E o Firestore é como se fosse uma evolução dele. Tem alguns recursos a mais aí, etc. Então, podemos abordar mais para frente alguma coisa sobre o Firestore. Hoje, vamos focar aqui no real-time. Então, acessando aqui o nosso painel, tem aqui as quatro opções. Vamos aqui em criação. Real-time database. Ele cai nessa tela aqui para a gente. Não temos nenhum banco de dados criado aqui ainda. Real-time database, armazenamento e sincronização de dados em tempo real. Vamos dar aqui um criar banco de dados. Então, vamos começar a fazer nossas brincadeiras aí. Ele vai perguntar aqui a localização de onde você quer criar esse banco. Aqui, ele vai trazer uma lista para você e você escolhe a mais intuitiva aí para você. No nosso caso aqui, entre Estados Unidos e Bélgica, vamos deixar o location como Estados Unidos. Avançar. E isso aqui que é bem importante, que é aquilo que eu estava falando sobre os modos de autenticação e de segurança. Ele traz por padrão o modo bloqueado. E aí, ele traz aqui até um exemplinho do JSON que vai ser criado. Então, nas regras do nosso banco de dados, a gente vai entrar lá e mudar isso aqui na mão também. Mas ele basicamente está dizendo que, do jeito que está aqui, as regras aqui vai ser leitura aberta, falso, e gravação, falso também. Se você entrar aqui no modo de teste, você vai ver que ele vai habilitar a leitura aqui, enquanto o dia de hoje for menor, e aí menor do que até 21 de 2. Então, ele vai liberar aqui para você, enquanto não ultrapassar aqui dessa data. Vamos deixar bloqueado, eu recomendo que você deixe ele bloqueado. E aí, a gente aprende a trabalhar direito aqui, a não deixar os dados expostos, enfim, para que qualquer um consiga consumir sem ter se autentificado. Então, vamos de modo bloqueado, ativar. E aí, está criando aqui o nosso banco. Legal. Então, temos aqui o nosso banco de dados vazio. E agora, aqui é bem importante, e é assim, se você só está acostumado a trabalhar com banco relacional, que são os bancos que a gente está acostumado aí, Firebird, SQL Server, Oracle, enfim, e tantos outros aí, onde você tem a tabela, e dentro da tabela você tem ali os relacionamentos, os foreign keys, primary keys, etc. Quando a gente vem trabalhar com o Real Time Database, um banco no-sicle aqui, eu acho que o conceito de trabalhar com os dados aqui é um pouco diferente. Um pouco eu estou sendo generoso, né? É muito diferente. É completamente diferente. Por isso que é importante você entender um pouquinho como funcionam as coisas aqui, na hora de você decidir se faz sentido o teu projeto ser num banco como esse, ou se faz sentido você ver, se faz sentido você trabalhar com o banco relacional. Eu, particularmente, gosto mais, acho mais tranquilo se trabalhar com o banco relacional. Porque acho um pouco mais fácil aí. E uma vez eu vi, eu acho que foi um engenheiro de back-end, de um desses grandes apps, eu não vou lembrar qual é o app agora, mas é um grande app. E uma vez ele falou assim, que se você não sabe a diferença entre um banco relacional e um banco no-sicle, você não deveria estar usando esse banco no-sicle. Então, basicamente, essa foi a frase que ele disse, e eu achei isso bem interessante. Se você realmente não sabe a diferença entre os dois, não use no-sicle. Continue utilizando o relacional, porque é bem diferente as coisas aqui. Mas, enfim, vamos lá, vamos ver até onde a gente consegue chegar aqui. E aí, claro, cada banco no-sicle tem as suas particularidades, a forma como você acessa eles, enfim. Vamos falar especificamente aqui do real-time. Então, aqui dentro do nosso real-time database, as informações aqui dentro são armazenadas e postadas aqui dentro, utilizando JSON. O que eu estou querendo dizer com isso? Então, aqui ele criou para a gente um banco de dados. Então, o nosso banco de dados, o URL dele é exatamente esse, essa URL raiz aqui. E aqui dentro do banco, a gente consegue começar a criar, eu vou falar entre aspas aqui, as nossas tabelas, então, só para o conceito ficar mais fácil de ser entendido. Mas, deixar bem claro aqui que não são tabelas, não são campos. Então, eu só vou usar essa nomenclatura que a gente utiliza lá nos bancos relacionais, mas está óbvio que não é. Então, assim, se eu quisesse, por exemplo, aqui dentro, criar uma tabela de, por exemplo, usuários. Então, aqui eu consigo fazer isso importando os dados através do menuzinho. Então, ele já te dá a opção aqui de você importar um JSON, ele carrega para você aqui toda a estrutura aqui do seu banco e te permite exportar esse JSON aqui, assim você consegue exportar todo o seu banco aqui para poder fazer backup, enfim, etc. Então, vamos criar aqui, por exemplo, uma estruturinha na mão aqui, que seria, por exemplo, uma listinha ali de usuários, uma tabelinha aí de usuários. Então, dentro aqui da raiz, vou dar um mais aqui, vou colocar aqui, por exemplo, usuário. E aí, eu gosto de trabalhar com uma hierarquia do tipo que a gente tem, assim, como se fosse o nome da tabela. Embaixo do nome da tabela, a gente teria o código do usuário e embaixo do código do usuário, todos os campos ali. Então, ficaria alguma coisa do tipo. A gente tem a tabelinha de usuário, então, não vou colocar valor nenhum, porque ela é um nó para mim. E embaixo do usuário, vou acrescentar mais um cara aqui. Então, embaixo do usuário, eu vou ter mais um nó aqui. E esse nó é, por exemplo, o código do usuário. Vamos colocar código 1, por exemplo. Não tem valor nenhum, porque esse cara aqui é um nó. E embaixo desse nó, eu vou colocar aqui os meus campos. Então, por exemplo, código do usuário, posso colocar aqui. 1. Embaixo desse mesmo nó, vamos acrescentar mais um cara aqui. Nome. No valor, Heber, por exemplo. Se eu der um adicionar, olha a estruturinha que ele monta para a gente. Então, ele montou aqui, entre aspas, a nossa tabelinha de usuários. Dentro da tabelinha de usuários, tem o usuário de código 1. E dentro desse usuário de código 1, eu tenho os campos aqui dele. Então, por isso que eu falei que ia usar uma nomenclatura relacional aqui. Mas só para a gente se situar melhor aqui. Mas se a gente for olhar esse cara aqui, deixa eu inserir mais um, que é só para a gente ver. Então, inserir o usuário 1. Quero inserir agora o usuário de código 2. Então, venho aqui no nó pai aqui. Insiro. Nó 2. Embaixo do nó 2, vou inserir aqui a mesma estruturinha ali. Código 2. E inserir o nome João. Vou dar adicionar. Então, a gente manteve aqui a mesma estruturinha. Embaixo do código 2 aqui, do ID 2, tem o código 2, o nome João. Embaixo do ID 1, tem o código 1 e o nome Eber. Legal. Isso aqui, na verdade, é um JSON que está sendo exibido para você aqui de uma forma bonitinha, em forma de árvore aqui, só para ficar mais fácil a gente ver. Mas se eu exportar isso aqui, vamos dar uma olhada na cara dele. Vamos exportar o JSON. Vamos abrir aqui esse cara. Olha só. O que ele está montando aqui? Deixa eu jogar aqui para uma bloco de notas para poder aumentar o tamanho da fonte, porque isso está muito pequeno. Vou aumentar aqui, vou aumentar aqui, 25. Então, essa é a estruturinha que a gente montou. Então, eu tenho aqui em cima, entre aspas, nossa tabelinha de usuário. Dentro dessa tabelinha, ele abriu aqui um array, que é a listinha dos nossos usuários. E aí tem aqui código 1 e código 2. Ou o perzinho, né? Então, super tranquilo aí. Aqui o que é importante também a gente entender o seguinte. A gente vai fazer na prática aqui. Mas tem que tomar um pouco de cuidado na hora de manipular esses dados aqui. Porque é o seguinte, se acidentalmente eu vier aqui no usuário, eu vou cadastrar mais um aqui só para a gente testar. Então, vai ser aqui o usuário 3. Se você acidentalmente vier aqui e colocar um... Escrever code... E colocar um código qualquer aqui. Então, o código... 3. Deixa eu ver. Acho que eu fiz errado. De novo. Inserir nome 3. Embaixo dele. Isso. Escrever code com i. E colocar aqui o código 3. Inserir de novo aqui. O nome. Colocar aqui. Sei lá. Faria. E der adicionar. O banco vai aceitar isso aqui. Então, o banco que eu falo é o Firebase. O real-time aqui vai aceitar isso. Então, você tem um primeiro grupinho aqui com code. Um segundo usuário com code. E o terceiro usuário com code com i aqui. Então, no esquema de banco relacional, isso aqui não funcionaria. Se a gente desse o insert aqui na nossa tabela de usuários. Tentando inserir numa coluna code e não code mudo aqui. Ele daria um erro aqui dizendo que essa coluna aqui não foi encontrada. Mas, de novo. Aqui. Essa estrutura aqui. Nessa estruturinha aqui, ele aceita. Esse é o lado bom e esse é o lado ruim de você trabalhar com o banco NoSQL. Então, é essa flexibilidade de você conseguir criar aí. Esses grupos de informação. Vamos chamar aqui, né? Essas coleções aqui. De uma forma bem dinâmica. Então, imagina lá. Você lá na sua aplicação. Se a partir de amanhã você criar um campo novo lá. Que você vai passar, por exemplo. Você está dizendo lá o código do usuário. O nome. E aí você criou, por exemplo. Um campo lá. Salário, por exemplo. O salário daquele usuário. Aqui no seu banco de dados, você não precisa fazer nada. Basta que lá na sua aplicação você passe a enviar esse salário aí. Toda vez que você fizer uma requisição aqui para o banco. Que essa informação vai passar a ser inserida aqui no banco tranquilamente, né? E depois na hora de você buscar essas informações aqui. Você trata isso, né? Em pegar essa informação. Então, essa é um pouco da magia aí do NoSQL. De você ter essa flexibilidade. De mudar essa hierarquia aqui. Da forma como você quiser. E isso, de novo. Pode ser o céu ou pode ser o inferno aqui, né? Quando você está pensando aí em montar a tua aplicação. De repente, se você não fizer isso de uma forma estruturada. De uma forma pensada. Pode virar uma lambança isso aqui. Virar uma maluquice, né? Então, por isso que eu acho que aquele engenheiro disse que. Se você não sabe o motivo de você estar usando um banco NoSQL. Não use NoSQL. Continua ali no relacional que está tudo certo. E aí eu estava falando sobre você tomar um pouco de cuidado com as coisas aqui. É o seguinte, ó. Se acidentalmente você vier aqui. E der um xzinho aqui, ó. Você vai ver que ele matou a estrutura inteirinha ali daquele usuário. Então, aqui você perdeu o dado. Ou pior ainda. Se você vier aqui no usuário. Na tua raiz aqui, ó. E der um x, ó. E der aqui um excluir acidentalmente. Toda a tua árvore ali. Você perdeu absolutamente todos os seus usuários que tinha aí na sua base. Então, tem que tomar um pouco de cuidado na hora de trabalhar aqui com essa interfacezinha aqui, ó. De tomar cuidado de você clicar no lugar certo aqui, né? Enfim. Só tomar esse cuidado aí. E aí, para a gente brincar aqui, ó. Eu vou importar uma... O daqui, o importar JSON. Procurar aqui. E aí, esses são os fontes que eu vou disponibilizar para vocês. Aqui tem um dados.json, ó. Que a gente vai carregar aqui uma tabelinha. Deixa eu dar aqui um importar. E de novo, tabelinha entre aspas, né? Vamos deixar sempre claro. Uma tabelinha de produtos com uma estruturinha muito simples aqui. Porque a ideia é que esse primeiro contato aqui, a gente não pode complicar muitas coisas, né? Então, aqui, do mesmo jeito, ó. Então, para cada ID aqui, eu coloquei o código do produto e a descrição, ó. Então, tem aqui. Código 1, monitor 2, teclado 3, mouse 4, HD e 5, gabinete. Então, tem aqui uma listinha de produtos aqui para a gente fazer as nossas brincadeiras. Então, esse aqui, vamos imaginar que aqui o nosso produto está... A nossa estruturinha de produtos aqui está pronta. Outra coisa importante é a gente falar aqui do nosso banco de dados antes da gente cair ali para o código e começar a manipular esses dados aqui via código. Coisa que é super importante aqui, ó. É a gente olhar as regras aqui desse nosso banco de dados. Então, eu vou olhar essa abinha regras aqui, ó. E aqui você vai ver que são as regrinhas que ele mostrou para a gente lá na hora que a gente estava criando o banco, ó. São as regras de leitura e de gravação nesse cara. Do jeito que está aqui, se eu tentar acessar esse meu banco aqui sem me autenticar, ele não vai deixar isso acontecer. Então, aí, junto aqui dos fontes também, ó. Eu trouxe aqui um config, ó. Que é o que eu costumo usar. Deixa eu dar um control C aqui. E vamos dar um control V aqui nesse cara, ó. Aqui, basicamente, o que eu estou dizendo? Também mantive a mesma estrutura. E aí, estou dizendo, ó, que a leitura e gravação, ele verifica, né, se você está autenticado ou não. E aí, já acrescentei uma coisinha a mais aqui, que eu vou explicar depois. Que é assim, aqui na nossa, entre aspas, tabelinha de produtos, eu preciso dizer para ele aqui quais são os índices que eu quero criar. E a gente vai utilizar esses índices aqui futuramente para eu conseguir fazer filtros aqui na nossa tabela. Então, por exemplo, aqui eu estou dizendo para ele, ó, que lá na minha estruturinha produtos, na minha, entre aspas, tabelinha de produtos, eu vou querer criar os índices pelos campos, e, de novo, campos, entre aspas, COD e descrição. Por que eu preciso fazer isso aqui? Se não, a hora que a gente for fazer o filtro desses dados, e eu tentar filtrar, por exemplo, me lista aí o produto de código 4. Se eu não especifiquei aqui nas reglinhas do banco que a coluninha aqui, COD, está aqui na minha lista de índices, a gente vai receber um erro ali dizendo que o código aqui, o COD, não é um índice. Na hora de fazer, eu posso até vir aqui e desabilitar essas regras aqui, só para a gente ver isso acontecendo. Mas, basicamente, então, eu vou só habilitar e comitar essas regras aqui. Então, eu vou vir aqui e dar um publicar, ó. E agora, essas são as novas regras aí do banco de dados. Legal. A partezinha aqui de backups, para você fazer os backups do seu banco aí, enfim. E a parte aqui de uso, onde vai te dando ali como é que está aí o volume de uso aí do seu banco, a quantidade de conexões, o tamanho de armazenamento e etc. Então, as quatro informações aqui que a gente tem para o nosso banco. Vamos voltar aqui em dados. Eu acho que dessa infraestrutura aqui, acredito que esse aí é o básico aqui para a gente começar aqui a trabalhar. Deixa eu abrir a aplicação aqui, ó. Então, essa aqui é a aplicaçãozinha que vem como demonstração ali quando a gente pega a Unity. E eu não criei ela do zero, porque, ó, só para dar essa primeira introdução aqui, a gente já está aqui com quase meia hora de live e não daria tempo. A gente ficaria duas, três horas se eu fosse codificar tudo isso daqui. Mas é basicamente o que nós vimos na live passada. Então, a gente viu ali a parte de authentication. É basicamente montar aqui, criar um objeto e chamar ali o nosso endpoint ali passando alguns dados que a gente já vai ver aqui como funciona. Então, aqui, basicamente, o que eu criei aqui? O que eu criei, não. O que tem aqui nessa demonstração para a gente trabalhar é o seguinte. Então, aqui eu passo o e-mail e a senha. Então, toda vez que eu for tentar ler algum dado ou gravar algum dado lá, eu preciso estar autenticado. Então, o primeiro passo aqui é a gente passar o e-mail sem e dar um login. Então, com isso, ele vai autenticar lá no nosso banco para a gente. Depois, sempre que eu vou buscar algum dado lá ou gravar algum dado, eu preciso informar ali qual é o nó que eu vou fazer essa leitura aí ou essa gravação. Então, a gente vai ver que essa informação aqui é muito importante, deixa eu voltar lá, que é basicamente esses nós aqui. Então, produtos. Se eu clicar aqui sobre o produto 1 aqui, você vai ver que ele acrescentou aqui na URL o caminho. Então, tem o caminho do meu banco barra produtos barra 1. E aí, ele me devolve só os dados do produto 1. Se eu vier aqui em produtos, a gente vai ver que ele listou para a gente aqui só a nossa, entre aspas, tabelinha de produtos e os produtos. E assim, a gente consegue navegar nos níveis, nos nós. Se eu clicar em 1, ele me trouxe aqui o 1. E aqui, se eu clicar em code, ele vai me devolver só o valorzinho daquele código. Então, eu consigo navegando aqui através dos nós e obtendo os dados. Então, é isso que ele chama aqui de node. Então, essa informação é importante sempre que a gente for acessar o nosso banco ali é passar o nó correto que a gente quer trabalhar aqui. Aqui a gente tem que popular com a key do nosso Firebase. Isso nós vimos também, mas eu vou atualizar essa aqui. Que é aqui. Vamos voltar lá. Então, para isso, a gente vem aqui no nosso projetinho. Visão geral do projeto. Configurações do projeto. E é essa chave de API da web. Esse carinha aqui. Vamos copiar esse cara aqui. E eu preciso deixar ele configurado aqui em algum lugar ou em alguma constante do seu projeto, enfim. Mas o fato é que a gente precisa deixar ele, passar ele como parâmetro sempre que a gente for trabalhar aí com o nosso banco. Esse projetinho aqui é um VCL. Então, ele é o Caption aqui. É o Text, Text. Não, ele é Edit, é Text. Não é uma label. Então, vou passar aqui a nossa key. Legal. E ele pede para a gente passar aqui o domínio do banco que a gente vai trabalhar. O que é esse domínio aqui? Vamos voltar lá. Voltar lá no nosso real time. Esse domínio aí é esse caminho raiz aqui. Então, vou clicar aqui dentro. Vou dar um Ctrl C. Volto lá e já vou deixar prontinho aqui esse domínio. E, de novo, esse domínio aqui você poderia ter aí numa constante do seu projeto, enfim. Cadê? Aqui. Ctrl V. Então, está aqui o domínio do nosso projetinho. Legal. E o próximo cara aqui é o token. Esse token aqui é o seguinte. Quando eu digitar o e-mail e a senha e der um login, se eu conseguir fazer essa autenticação, o Firebase vai me dar um token referente a esse usuário, referente ao login que esse usuário acabou de fazer. E eu vou armazenar esse token nesse Edit aqui. Com esse token em mãos, toda vez que eu for acessar o meu banco, eu preciso me autenticar e passar esse token como parâmetro. Então, é como se fosse a minha autenticação ali, dizendo, olha, eu estou logado e o meu token de autenticação é esse aqui. E aí o Firebase entende que você já está conectado, que você é um usuário validado e permite que você faça ali a comunicação com o banco de dados. Beleza? Então, vamos só testar isso aqui e ver se essas configurações que eu coloquei estão funcionando. E aí, de novo, esse usuário e essa senha é esse cara aqui, aqui em authentication, é esse cara aqui que nós criamos. Se você não criou, se você não tem nenhum aqui criado, você pode vir aqui e acrescentar, dar um adicionar usuário aqui e colocar aí o e-mail e a senha do seu usuário e criar ele na mão aí para você poder fazer os testes aqui. Mas aí eu vou tentar fazer aqui uma autenticação, vou dar aqui um login. Deixa eu ver o porquê que ele deu erro ali. Eu acho... Deixa eu acompanhar aqui a codificação. Vamos lá. Deixa eu trazer aqui. Aqui, aqui. Então, está com o breakpoint ali. Vamos ver onde ele parou. Vou tentar dar o login aqui. Eber, passei tudo certinho. Login. Então, aqui, F8, F8. Instanciei o meu Firebase Auth aqui, authentication. Cetei a minha API aqui para ele, que é ali o meu API que eu coloquei no edit. e vou tentar fazer um sign-in passando o e-mail e a senha aqui para o usuário. Então, vou dar um F8 aqui. Fez ali o sign-in. Deixa eu olhar aqui o que ele retornou para mim. Deixa eu dar um CTRL F7 aqui. Sem inválida. Então, acho que por algum motivo aqui, ele... Do jeito que ele criou aqui o retorno dele... Ah, ele não tratou aqui, ó. Nesse exemplo dele aqui, ele não tratou o retorno inválido. E isso nós fizemos na nossa live passada. Então, foi por isso que ele deu erro aqui. Então, o código que a gente fez na live passada, a gente trata se o usuário ou a senha foi válido, etc. E também vamos tratar isso aqui com cuidado na semana mobile. Então, deixa eu só voltar aqui. E vou colocar a senha certa aqui, que eu acho que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, se eu não me engano. Login. Vamos tentar de novo. Agora... Não, também não. Então, deixa eu... Ah! Lembrei a senha. Login. Eu mudei a senha no último vídeo para mostrar para vocês ali o reset de senha. Agora, acho que foi. Legal. Então, com a senha correta agora, deixa eu até mudar aqui, ó. No text, para eu colocar aqui a senha certa. Tá. Que é 1, 2, 2, 3, 3. Foi esse que eu mudei lá. Beleza. Então, ó. Uma vez que eu consegui me autenticar, ele gerou um token para a gente e colocou aqui dentro, ó. Dentro aqui do... Nesse nosso edit. Então, toda vez que eu for usar aqui o nosso buscar dados ou gravar, enviar os dados aqui, eu sempre tenho que passar esse token aqui como parâmetro, ó. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada, ó. Então, vamos tomar cuidado aqui de passar o nó certo, ó. Então, esse nó, usuários aqui, a gente não tem lá. Nosso nó lá é produto. Se eu tentar... Deixa eu olhar aqui o código, como é que está... Enviar dados. Deixa eu ver aqui... Ele vai dar um get. Tá, beleza. Vamos rodar de novo. Vamos lá. Login. Me loguei. e vou dar aqui um buscar dados. Vou passar um nó errado aqui, ó. Vou dar um buscar dados. A gente vai ver, ó. Aqui ele devolve nu. Ele não conseguiu encontrar esse nó lá. Então, se a gente for voltar lá no navegador, lá no nosso real-time database, o nó raiz que a gente tem aqui é produtos. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui barra produtos. Na prática, o que ele está fazendo aqui? Ele está pegando o nosso domínio e juntando aqui com o nosso node, ó. Basicamente, isso que ele está fazendo aqui, ó. Se eu der aqui um buscar dados agora, ele montou aqui, ó, um arrayzinho com todos os nossos produtos, ó. Código de inscrição, código de inscrição, ó. Dos cinco produtos que tem lá. E basicamente, então, aqui no nosso projeto, a gente pegar esse array aqui que o Firebase devolveu para a gente, instanciar esse array, jogar esse array JSON aqui dentro aí de uma... de uma tabela temporária, né? de uma main table, enfim. Ou fazer um loopingzinho aqui e inserir os caras aí numa list view, numa list box, enfim. Aí é tratamento de JSON aqui, né? É abrir esse array aqui e fazer um loopingzinho ali e inserir os dados na tela para o usuário ver. Basicamente isso que ele está devolvendo para a gente aqui. E aí uma coisa interessante é que tem duas formas a gente fazer um filtro aqui. A primeira delas é a gente mexer no node aqui, ó. Então, sempre que a gente for consultar lá, imagina que você queira consultar os dados do produto código 3. Você pode fazer isso aqui, ó, através do nó. Então, você passa barra produtos barra 3. O que que isso aqui quer dizer? Que você está vindo aqui na sua estruturinha, você está indo aqui dentro de produtos e está indo aqui dentro do barra 3. Então, dentro desse cara aqui, ó. Seria a mesma coisa se eu clicar nele aqui, ó. Seria a mesma coisa disso aqui, ó. Você tem aqui o teu URL base barra produtos barra 3, ó. É isso aqui que ele vai devolver para a gente, ó. Então, vamos lá ver. Via código, ó. Vou dar aqui um buscar dados. E aí, ó. Devolveu aqui só o nosso objeto JSON com o código e a descrição referente a esse cara aqui que a gente está pesquisando. Se eu passar um código aqui, não existe. Por exemplo, barra 9. E der um buscar. Ele devolve NULL porque não conseguiu encontrar aqui esse cara. Então, essa aqui é uma das formas da gente buscar ali o dado. É setar direto aqui, né, através do nó aqui e deixar que a própria resposta já venha bonitinha aqui para a gente, ó. Essa é uma forma. A outra forma é... Deixa eu fechar aqui. Vamos cair lá no código. Vamos só dar uma olhada para ver o que esse código faz. Primeiro, ó. Então, buscar dados. Então, olha só. Aqui ele criou uma variável... Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor. A gente vai descendo aqui. Ele criou uma variável da classe Firebase Database e essa classe aqui ele está indo buscar vou te dar um refresh aqui. Ele está indo buscar lá daquelas unitzinhas dele, ó. Mais especificamente da Unity Firebase e ponto Database, ó. Então, é desse cara aí. depois. Então, ele cria essa variável para trabalhar aqui com o nosso realtime Database. Cria uma variável para trabalhar com as respostas das nossas requisições. Cria um dicionáriozinho aqui de chave valor string aqui, ó. Que ele chamou de parâmetros. Que tem algumas horas que a gente vai passar alguns parâmetros. e um json rasp aqui do tipo tjsonvalue para conseguir fazer o parse aqui e trabalhar com os valores json. Então, ele instanciou ali a nossa classe Firebase Database. Setou para ele aqui qual é a URL base ali que a gente quer trabalhar que é o domínio. ou seja, é esse cara aqui, ó. Essa base aqui, né. Então, a gente setou ali esse cara. Setou ali qual é o token do usuário que está autenticado. Que é esse nosso tokenzinho aqui. Que é a autenticação, né. Que o usuário tem permissão. E aí, que se for o caso, ele está instanciando aqui os parâmetros, né. O nosso tdictionary ali. No caso dessa primeira pesquisa que eu estou fazendo aí, a gente não está usando parâmetro nenhum. Que é a segunda forma da gente fazer um filtro. A gente já vai ver isso aqui. Então, o que ele está fazendo? Ele está indo lá na nossa base e está dando um get lá. Então, lembra dos verbos HTTP? O get é sempre quando eu quero buscar algum dado lá do nosso servidor, do nosso endpoint. Então, na na Unity dele aqui, o métodozinho get, ele recebe aqui os parâmetros. Então, tem um a parâmetros aqui. E depois, um segundo parâmetro aqui que são os query parâmetros. Então, o primeiro parâmetro aqui no caso dele é o nó que a gente quer trabalhar. Então, é basicamente esse nozinho aqui. Então, esse é o primeiro parâmetro que a gente passa ali como parâmetro. E aí, a gente sempre acrescenta na frente desse cara aqui um ponto JSON. quando a gente vai fazer esse envio aqui. Quando a gente faz esse get aqui, a gente sempre concatena com um ponto JSON aqui na frente. Aqui, a gente acaba não percebendo isso. Quando a gente está fazendo isso, mas sempre que a gente vai chamar ali via código, tem que ter na frente um ponto JSON aqui na frente. que é isso que ele faz aqui, então. Então, eu passo ali o nosso nó e passa os parâmetros aqui que a gente pode ter montado anteriormente aqui. E faz aqui o get. Esse get vai devolver para a nossa variável de resposta aqui. Então, o aResponse contém aqui um JSONzinho onde a gente consegue trabalhar. Aí, o que ele faz aqui? Então, ele faz um parse desse JSON, né? Um parse aqui dessa stringzinha e joga dentro da nossa variável aqui esse parse. E aí, a gente trabalha com esse cara. Aqui, ele só verifica se ele conseguiu fazer o parse, né? Do JSON aqui é válido e se não é um objeto JSON. Enfim, ele só está validando aqui o retorno e é basicamente isso o que ele faz aqui. Ele está adicionando ali no memo o retorno, né? desse nosso get aqui que é isso que a gente está vendo ali, ó. Então, é basicamente isso que ele faz aqui. E aí, eu quero trazer aqui para a gente então, a segunda forma da gente fazer os nossos as nossas queries ali entre aspas queries os nossos filtros que é basicamente passando aqui alguns parâmetros, ó. Então, aí eu vou habilitar por exemplo esse primeiro aqui, ó. E apesar de estar o nome order by isso aqui pode confundir um pouquinho mas aqui quer dizer que eu estou indo que eu estou querendo filtrar, entre aspas pela key da minha, entre aspas tabela também ali. Então, quando eu estou chamando aqui de key é exatamente esse cara aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, esse aqui para mim é o meu key, ó. Key 1 e embaixo dele tem código 1 e descrição. Key 2 código 2 e descrição 2. Então, é basicamente isso aí. Então, ó. Vou dizer para ele, olha cuida para mim aí de buscar ali pela minha key. Então, tem aqui até uma parâmetrosinho uma palavrinha reservada aqui, né para entender ele que é aquela key. E aí, eu vou passar aqui o valor que eu quero. Então, eu quero a minha key igual então, a gente passa um equal to igual a 4 aqui, por exemplo. E aí, aqui deixa eu só ver ali se esse parâmetro está string ou se ele está deixa eu ver os dados aqui se ele está aí, ele é string, ó. Então, a minha key é string. Como que eu sei que é string? Porque ela está aqui, ó entre aspas, ó. Então, na hora de eu filtrar eu vou passar ela aqui entre aspas também, ó. Então, eu estou dizendo olha, pega lá o campo key e só me traz aquilo que for igual a 4. É isso que a gente está fazendo aqui, ó. Então, eu vou rodar para ver se funciona essa encrenca aqui. Deixa eu só já deixar o meu do de certinho aqui, ó para não ter que ficar mexendo nisso. Então, aqui é barra produtos produtos no plural, né? Produtos, isso. Então, vamos de novo. Então, ó está rodando aqui. Se eu tentar dar primeiro vou tentar executar sem sem me logar, ó. Se eu tentar buscar os dados aqui ele me dá um erro de, ó permissão negada, né? Então, a gente não consegue consumir ali se eu não tiver autenticado. Então, login e agora que eu tenho aqui o meu token eu vou dar um buscar dados. Então, vou dar aqui em buscar dados e olha ele trouxe aqui para mim sem eu ter falado nada aqui no nó para ele, ó ele trouxe para mim que eu quero a resposta aqui, ó somente o key igual a 4. Então, ele conseguiu fazer o filtro aqui para a gente. Se eu quisesse, por exemplo aqui o meu produto de código 2 então aqui igual a 2. Vou rodar. vou dar o login buscar dados tá lá trouxe só o meu produto 2 e aí de novo você faria o parse desse cara aqui dentro do seu sistema dentro da sua aplicação e popula os edits ali com o código e a descrição dele aqui é o parzinho que ele se devolveu. Vamos tentar colocar aqui algum código que não existe vou tentar buscar o 9 aqui, ó vamos ver o que vai acontecer. Então, vamos dar o login buscar e, ó devolveu um objeto vazio aqui dizendo que ele não conseguiu encontrar esse cara beleza? Então, essa é uma forma da gente fazer o filtro ali uma segunda forma da gente fazer o nosso filtro então, a primeira delas é você usando o próprio nó aqui passando barra produtos barra 2 aqui, por exemplo ou utilizar os parâmetros aqui passando essas informações aqui pra ele legal? Uma outra forma de eu buscar aqui e agora se eu quisesse fazer um filtro por exemplo pelos campos aqui dentro então vamos esquecer aqui eu quero buscar o cara de COD2 quero filtrar pelo meu campinho aqui de dentro COD2 ou COD3 enfim como ficaria isso então aí eu não faço mais pela aqui e aí eu vou deixar até comentado aqui pra vocês assim isso aqui vai junto dos fontes do download aí então vou passar agora que eu quero ordenar aqui pelo meu COD e aí COD equals to e aí é bem importante a gente tomar cuidado com o tipo do parâmetro aqui se eu não me engano esse COD aí ele é inteiro como que eu sei que ele é inteiro porque na minha estruturinha aqui eu não passei ele entre aspas então é um campo inteiro se eu passar ele como string do jeito que está aqui com aspas duplas vamos ver o que vai acontecer vamos lá login buscar dados ele não vai conseguir encontrar então tem que tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso então vamos buscar o código 2 inteiro aqui mesmo sem as aspas de novo login buscar dados e aí foi lá e conseguiu filtrar pelo meu pair ali dentro da nossa estruturinha buscou lá só o meu COD 2 tranquilo? então dá para buscar tanto pela key quanto pelos parâmetros internos ali beleza? outra coisinha interessante quando a gente faz buscas aqui a gente consegue fazer aí um limitar o o o nosso resultado eu imagino que eu queira fazer um limitar aí a minha query em duas linhas em dois registros então tem um outro parâmetro aqui que é o limit to last esses comandos aqui isso aqui tem tudo lá na documentação do Firebase do real time então esses comandinhos aqui não são dessa unitzinha que a gente está utilizando aqui isso aqui são parâmetros que são utilizados lá dentro do próprio Firebase então isso aqui está lá na documentação dele esses caras aqui então vale a pena até você dar uma olhadinha lá para ler melhor cada um desses caras aqui e outras opções que você pode ter lá então vou passar um parâmetro aqui agora chamado limit to last então dois então vou rodar de novo login e agora vou dar um buscar produtos ah, desculpa sempre que eu vou dar um limit to last eu tenho que habilitar aqui o order by então tenho que dizer eu quero listar dois mas com base em quem com base na minha key vamos de novo então sempre que eu dou sempre que eu uso o limit eu tenho que usar eu tenho que usar o parzinho junto aqui com o order by login vou dar um buscar dados e ó trouxe só dois registros só o quatro e o cinco aqui no caso tranquilo então você consegue limitar aí ou consegue fazer um filtro para listar olha eu quero do código dois aliás do código três até o cinco por exemplo e aí a gente usa aqui o operador start at e end at então vamos usar o start at por exemplo aqui start at dois então eu estou indo buscar lá na minha key o começando em dois ó vamos lá login buscar dados então ele me trouxe tudo ó dois três quatro e cinco começando no dois ó e agora eu quero começar no dois e parar por exemplo no quatro então de dois a quatro então start at dois e end at quatro de novo login buscar dados e aí ó foi do dois até o quatro dois três e quatro então dessa forma você vai montando os filtros ali que você quer que ele devolva ali pra você ó então também são formas aí de a gente trabalhar sempre que a gente faz aí um get e aí aconselho você a dar uma olhada ali no na documentação né pra ver as demais coisas que tem aqui né nessa documentação então tudo isso aqui foi só a parte de buscar os dados ali de fazer o get legal e aí vamos olhar aqui pra gente não se estender muito já estamos com 46 minutos aí de vídeo o enviar ó então vamos ver esse enviar é basicamente quando a gente pega as informações que a gente quer aqui e manda lá pro nosso banco seja pra cadastrar um novo registro seja pra atualizar ali o nosso banco né algum dado lá então ó no enviar vamos ver o que ele fez aqui então mesmo padrãozinho ó criou uma variável do tipo Firebase Database criou um response criou os jasons aqui o object value pra trabalhar e aqui ele criou um tjson text writer só pra ajudar ele a montar o json aqui basicamente é isso que ele tá fazendo aqui e também usou um tstring writer ó então instanciou o string writer e instanciou depois aqui o json text writer utilizando esse string anterior aqui e tá dizendo que esse writer aqui que ele acabou de instanciar é um tjson aliás ele tá jogando aqui como json format nono então ele só tá montando aqui uma forma dele trabalhar com esse json você poderia fazer isso de outra forma aí que você tá acostumado a fazer aí na sua aplicação basicamente aqui o que ele tá fazendo ó vai lá nesse writer e dá um start object então por exemplo na verdade o dele não tá desse jeito ele usa muitos outros campos aqui eu só modifiquei aqui um pouco pra simplificar e adaptar aqui a tabelinha que a gente tá usando ali ó então basicamente o que ele tá fazendo aqui é montando aqui o json então eu tô dizendo aqui ó pega lá meu writer e dá um start object então nessa hora que eu dei um start object ou seja eu tô iniciando um iniciando um objeto ali então sempre sempre que a gente pensa lá no json quando eu tô instanciando um objeto iniciando um objeto json a gente sabe lá que o padrão de json um objeto começa com abertura de chaves então esse primeiro comando aqui faz exatamente isso aqui depois o segundo comando eu tô escrevendo uma propriedade aqui 6 então eu tô vindo aqui e fazendo isso aqui ó é como se eu estivesse concatenando aqui né depois eu tô iniciando um outro objeto aqui então ele faz aliás esse write property aqui ele coloca o 6 e coloca também os dois pontos né que é a nossa primeira property aqui depois tô iniciando um outro objeto aqui então um objeto dentro do outro o que ele vai fazer aqui vai abrir outro objeto aqui e aí property name code então eu jogo uma property name aqui chamada code coloca os dois pontos e aí tô escrevendo um valor aqui pra essa propriedade então ele vem aqui e joga o 6 aqui tô escrevendo uma outra propriedade então ele já entende aqui que ele tem que colocar aqui a vírgula e escrever outra propriedade aqui descrição e tô passando o valor fone de ouvido então ele vem aqui e joga fone de ouvido dou um end object ou seja fecho o meu objeto aqui e dou um outro end object aqui e fecho o meu objeto aqui então ó abri esse objeto aqui e fechei ele aqui e abri esse cara aqui e fechei ele no final então é esse jasonzinho aqui que a gente tá montando com esse comandinho aqui ó é basicamente isso aqui que a gente vai subir pra lá se você reparar é exatamente a estruturinha aqui que a gente trabalha ó então vai entrar um carinha 6 aqui que é exatamente esse cara aqui ó entrou um carinha 6 e embaixo desse meu 6 tem um objeto jason aqui contendo o código e contendo descrição também é importante você se familiarizar aqui com a trabalhar com jason aqui né quando você tá brincando aqui com o realtime né com o realtime então é isso que a gente tá fazendo aqui beleza aí ele pega esse writer e faz um parse jason aqui dele ó faz um parse do nosso string ali string writer pega o string e faz um parse aqui dentro joga no memo ali o jasonzinho que ele montou ele vai jogar nesse memo aqui embaixo ó o jason que ele montou então até aqui é pra gente montar o nosso jason a comunicação com o firebase começa agora então ele instancia a variável aqui instancia a nossa classe firebase database seta ali o domínio padrão mesma coisa nós fizemos no get seta aqui o domínio padrão seta o token do usuário que é esse cara aqui e aí eu deixei comentado aqui no exemplo dele também não tem mas eu trouxe aqui vou deixar salvo aí pra você vou começar fazendo aqui um post ó então de novo ele faz aqui um post lá pro nosso banco e sempre que a gente faz um post a gente passa aqui o nó também tem que colocar o ponto jason na frente e vamos passar aqui o jason que a gente tá querendo enviar foi o jason que nós fizemos o parse aqui criamos ele anteriormente aqui ó e aí ele faz o post desse cara pega o response o retorno e aí verifica o retorno aqui etc e joga no memo o retorno que a gente teve se a gente fizer exatamente isso aqui a gente vai ver que o post não faz exatamente aquilo que a gente imagina que ele vai fazer ó então vamos lá vamos dar aqui o login então eu deixei o post desse comentado aqui ó e vou vou deixar o meu banco aqui no fundo e vou trazer o meu sisteminha aqui na frente ó então já dei o login e vou dar o enviar aqui ó olha só o que ele faz ele cria ele cria pra gente aqui uma key automaticamente e dentro dessa key ele cria o nosso registrinho 6 aqui com o código e a descrição então por padrão do jeito que tá ali cru o próprio real time aqui já cria essa esse identificador aqui essa chave automaticamente pra gente então se você não quisesse ter o controle sobre a criação aí dos seus registros você poderia fazer exatamente dessa forma aqui deixar que ele cria pra você e aí ó se você olhar aqui no response que ele deu pra gente ele traz exatamente o código que ele acabou de criar pra você que é esse cara aqui ó e aí você pode armazenar isso aqui na sua tabela como código enfim então ele fez um post e criou um cara novo aqui pra gente deixa eu só deletar esse cara aqui pra gente ir vendo aí as diferenças ó beleza vamos olhar agora aqui o que seria o put isso aqui você tem que fazer com muito cuidado mas assim muito cuidado por isso que é importante você entender as diferenças entre os verbos http se você parar pra pensar aqui são todos os verbos ó pra buscar os dados a gente deu o get e na hora de enviar os dados aqui a gente faz via post put ou pet e depois pra excluir é o delete então se você ver são cinco verbos http aí então ó vamos fazer aqui um put e aí o que que o put faz assim teoricamente dizendo ali na na o que que esse verbo faz você utiliza você utiliza sempre um put quando você quer alterar por completo ali uma estrutura que você tem no seu banco de dados então ele muda tudo dentro do do banco diferente do pet aqui embaixo que o pet é quando você quer alterar uma parte ali da sua estrutura uma parte dos seus dados então vamos ver a diferença ó se você por acaso se confundir e mandar um put com esse json que nós montamos aqui ó que é exatamente esse aqui olha só o que vai acontecer vamos lá aqui do lado vou até mostrar aqui o que vai acontecer ó então você tá dizendo pra ele ó vai lá no meu nó produtos pega aquele jsonzinho ali que começa com seis que nós montamos deixa eu dar um login aqui e faz um put lá olha o que ele vai fazer vou dar um enviar olha o estrago como você não passou os demais nós aqui e você passou um put pra ele você tá dizendo olha vai lá no meu nó raiz produtos e eu quero que você muda completamente a estrutura muda tudo e deixa só o meu nó seis então você simplesmente veio aqui e limpou o seu banco inteirinho e deixou só o nó seis aqui ó então por isso que é importante você entender a diferença aí entre o entre o put e o pet ó então o put ele sempre vai alterar a estrutura inteira dos dados ali que você tá se comunicando com ele e aí ó vamos ver a diferença agora pro pet ó então eu vou rodar aqui e eu vou carregar novamente o meu banco ali ó então vamos dar um um importadismo novamente aqui vamos recuperar né os nossos dados aqui ó pra não ficar fazendo na mão então eu importei novamente então ele limpou o seis e carregou só o que eu tinha lá no meu arquivinho json ó e aí vamos lá fazer aqui o o o o pet agora que é o que nós deixamos habilitado aí é o pet login e vou dar o pet passando só aquele meu json que começa com seis ali ó buscar dados ali buscar dados é enviar dados e ó como o comando pet ele altera só uma parte da da estrutura eu tô dizendo olha vai lá no meu nó produtos e altera lá crava lá o meu o meu nozinho seis lá como o nozinho não existe ele vem aqui e cria você poderia fazer a mesma coisa se você quisesse editar esse registro então por exemplo aqui ó a gente criou um jsonzinho chamado fone de ouvido vou colocar fone de ouvido por exemplo vou salvar rodar de novo vamos lá e presta atenção aqui na estruturinha ó vou dar um login e vou dar o pet novamente ó olha o que ele faz ele vem e altera ó então ele então como eu falei olha vai lá no meu no produtos e mexe nesse 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 objeto de json lá pra mim a primeira vez que eu fiz ele não identificou que tinha um seis aqui então ele veio e colocou a segunda vez que eu fiz como já tinha ele veio e alterou praquilo que eu passei pra ele então ele mudou pra fone de ouvido então é como se a gente fosse entre aspas lá na nossa no nosso registro e a gente deu ali um update no cara então fazendo aí a relação entre uma base relacional um banco de base relacional é basicamente isso que ele fez aqui então toma muito cuidado aí na sua no seu na sua aplicação a hora de usar o put e a hora de usar o patch então o put vai alterar a estrutura como um todo e o patch aqui vai usar vai mexer somente numa parte da estrutura ali e aí por último tem aqui o nosso delete então vamos lá vamos rodar pra ver o delete vamos fazer aqui o login e se eu der que me enviar com o delete tá como eu não passei aqui o meu nó certo ele foi limpou você tá vendo o cuidado que você tem que tomar deixa eu importar de novo ele é bem danado aqui então o ideal é que você sempre trabalhar numa base de teste numa base de homologação e só mudar o teu sistema pra ele acessar a produção quando você realmente já homologou e fez tudo direitinho então aqui o que ele fez é como eu não tô passando o parâmetro pra ele pra dar esse delete ele tá obedecendo o que eu passei ali no meu nó então vamos lá vamos voltar aqui então ele vai obedecer o que tá aqui no meu load então eu quero por exemplo pagar o produto 5 então eu venho aqui barra produtos vou dar um barra 5 aqui ó e aí vou dar o delete ó então se eu der eu enviar nessa hora opa tem que me logar primeiro enviar e ó ele foi lá no 5 e pimba deletor quero deletar o 4 ó passa o node direitinho pra ele aqui o nó certinho deletar foi lá no 4 ó aí deletor também então esse é o esqueminha do verbo delete aí então quando você passa o delete você passa aqui o node que você quer o nó ali né e ele vai lá e faz o delete pra você então essas são as operações básicas aí pra gente trabalhar aqui com o real time e aí claro eu montei essa estruturinha aqui pra gente trabalhar pra ficar o mais próximo possível de um banco de dados relacional aí então pra caso você tenha nunca teve contato aqui com o real time né com o banco de dados no cycle enfim é mais pra facilitar aqui o teu entendimento mas aqui você poderia criar uma árvore aqui muito maior dessas estruturas né então por exemplo deixa eu pensar aqui alguma coisa que a gente poderia trazer aqui lá no banco assim eu não sei se eu dou esse exemplo ou não que talvez só vai confundir mas enfim só pra você ver se eu quisesse por exemplo vamos imaginar que no nosso banco se eu tivesse um banco relacional que eu tenha uma tabela de produtos e pra esses produtos eu teria ali uma outra tabelinha de grade por exemplo então pra determinado produto eu tenho a minha grade ele que é tamanho P, M ou G por exemplo alguma coisa desse tipo então ao invés de eu ter aqui uma outra um outro nó raiz aqui escrito grade embaixo dele P, M, G enfim como esse é um banco no cycle você poderia trazer essa informação direto aqui pro próprio registro então você poderia fazer assim ó dentro do produto 1 aqui eu vou acrescentar embaixo dele aqui um carinha chamado por exemplo aqui grade e embaixo de grade aqui você poderia ter por exemplo esse cara aqui poderia ser sei lá vou colocar vou colocar descrição mesmo vai o o o esse cara aqui você tem a descrição P tem a descrição vou colocar grade pra ficar melhor então dentro desse grupinho grade você pode ter aqui a grade P a grade M e a grade G vai por exemplo um teste aqui vou dar adicionar e aí ó você trouxe então essa 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 relação ao invés de você ter uma outra tabela onde num banco relacionar você faria um join etc aqui você traz pra dentro da sua estrutura ah não fiz errado ali a minha hierarquia mas ó tá vendo você percebe você traz ele aqui pra dentro de grade ó você vai criando subníveis aqui dentro aqui poderia ser por exemplo a quantidade de estoque então em vez de grade aqui você poderia trazer aqui embaixo o saldo de estoque desse produto e colocando outras outras hierarquias aqui embaixo então ao invés de você ter uma tabela relacional de produtos essas informações que estão relacionadas aqui a esse produto você enfia ela aqui embaixo desses seus nós aqui você vai criando subnós aqui dentro tudo isso relacionado aqui aos produtos mas é claro que acho que nesse momento se você tá começando a trabalhar aqui com o Jason começa começa primeiro pensando em portar o teu relacional pra cá então tenta tenta imaginar isso aqui com calma assim como seria começa aos poucos né como isso aqui pra gente é um formatinho Jason você é ilimitado aqui o número de nós que você pode colocar aqui e subníveis que você pode ter aqui dentro né então toma um pouco de cuidado de não deixar isso aqui muito complicado assim na hora de você trabalhar aqui com essa com esses caras aqui você pode ter um pouquinho de dificuldade aí beleza uma hora quase uma hora falando aqui tentei correr o máximo pra dar tempo que é muita coisa pra gente falar é muita informação aqui né quando a gente começar a trabalhar aqui assim na verdade eu acho que não tem tanto segredo né acho que o mais chatinho na verdade aqui é você ler esse essas respostas Jason que a gente tem e fazer o parse disso aqui e montar ali uma listinha né que é o que a gente vai fazer na semana mobile na semana mobile quando eu der aqui um buscar dados então eu vou buscar ali por exemplo os dados de uma determinada cidade tipo as empresas ou as as clínicas ali médicas de uma determinada cidade então eu tô indo buscar lá aquela clínica ele vai me devolver um Jason um array Jason e eu vou fazer o parse desse array Jason e vou popular aqui embaixo uma list view com essa cidade com essas clínicas quando eu cliquei na clínica eu vou fazer um get novamente lá dentro do meu real time e vou pegar quais são os serviços que aquela clínica oferece e aí o o real time database vai me devolver aqui um array e eu vou fazer o parse e popular uma list view com o serviço e assim vai né então essa forma de montar esse parse aqui na tela a gente faz juntos ali durante a semana mobile mas basicamente é manipular o Jason que ele devolveu pra gente aqui e não tem segredo nenhum tranquilo então assim um super overview básico aqui pra quem nunca tinha trabalhado com o real time database super simples aqui tentei simplificar o máximo assim quando eu tô querendo começar em um assunto eu sempre penso em vamos fazer o arroz com feijão primeiro então vamos dominar o arroz com feijão entender como funciona e a partir daqui a gente vai evoluindo vai descendo os níveis ali de complexidade né então eu julgo que aqui em uma hora foi isso aqui que eu consegui pensar pra trazer pra vocês dominar esses conceitos básicos aqui e agora com um pouco de estudo aí um pouco de dedicação e evoluindo né e criando aí as coisas deixa eu ver rapidamente o que vocês estavam falando aqui o que vocês estavam falando pra eu ver se eu posso ajudar mais rapidamente aí nos comentários o Bruno falando aqui do engenheiro de back-end que tava falando lá mais uma vez as palavras do engenheiro que o Heber citou são bem válidas que é se você não pegou eu falei no começo que é se você não sabe por que você tá usando um banco NoSQL em relação a um relacional um banco comum relacional aí não use NoSQL então ele deu essa essa frase e essa frase é muito válida se você não sabe a diferença entre um banco NoSQL ou um banco relacional não use NoSQL tipo não tá na hora de você usar um banco NoSQL ainda então continua com o relacional aí que você vai conseguir fazer o seu sistema tranquilamente aí não tem problema nenhum não é porque tá todo mundo falando de NoSQL NoSQL não é por isso que você tem que migrar o seu RP para NoSQL isso não faz o menor sentido então a hora que você a hora que cair a ficha da diferença entre um banco relacional e um banco NoSQL esse desprendimento da hierarquia que você tem dentro do NoSQL em relação ao relacional a hora que isso fizer mais sentido para você do porquê que isso existe e as facilidades e os problemas que isso pode causar aí para você aí você começa a pensar se vale a pena você optar por trazer aí a sua estrutura para um banco não relacional beleza? Alguém acho que perguntou se eu vou deixar a live salva a live fica salva no canal e o link com todo o código fonte que a gente fez juntos aqui eu vou deixar daqui a pouco vou zipar e acrescento aqui embaixo para vocês poderem fazer o download claro a única coisa que você vai ter que fazer para o projetinho funcionar é entrar lá no criar um projetinho lá dentro do Firebase e pegar ali a sua API e colocar a tua aqui aqui dentro mudar aqui o teu domínio colocar o domínio do seu banco de dados aqui porque se você deixar o meu ele não vai funcionar vamos ver aqui o Bruno falando a chance de fazer caquinha é bem grande exatamente Bruno a chance de fazer caque é grande o que mais então o Lúcio falando que perdeu a live fica gravada completamente completa aqui no canal dá para assistir quando quiser beleza o Gleitson falando que vira o risco de fazer bagunça nas campos exatamente Gleitson tem que ser bem pensado tem que conhecer pensar bem na estrutura que você quer montar ali e na hora de você fazer ali os seus cadastrinhos enfim na sua tela tomar cuidado de montar o Gleitson certinho na hora de fazer ali o post o put o patch enfim o Mobius chamando aqui a grande diferença ali de quando eu fui criar ali aquela infraestrutura simular uma fora em quem eu teria que ter inserido várias vezes ali a minha grade então ele fez ali um único registro por vez então exatamente o que eu fiz ali então assim a forma de se trabalhar é completamente diferente de um banco relacional ter um modo da aplicação para gerenciar esses modelos do banco não entendi eu leio isso aqui estou falando como que gravaria uma imagem imagem como esse é um banco que armazena as informações em base 64 você tem que dançar conforme a música do Jason aqui aliás reformulando como esse é um banco que trabalha com o formato Jason ele armazena ali as informações no formato Jason você tem que dançar conforme a música do Jason e para você armazenar ali imagens é no formato base 64 ou armazenar uma url de onde você poderia buscar essa imagem ali em tempo de execução aquela imagem a partir de uma url então tem essas duas formas ou gravar url ou grava a string base 64 ali onde contendo a sua imagem o que mais rapidão aqui aqui só falando daqui como seria como role id ali o William falando aqui você está valendo as diferenças do Firestore que é o outro tipo de base que tem e o realtime e lá diz que o realtime tem suporte offline para clientes iOS Android eu acho que se você importar a se você importar a a a a a lib ali pro Android Studio ali que o Google te dá talvez fique realtime realtime que eu falo é você mudou a informação aqui dentro do do banco automaticamente ele te traz faz esse caminho inverso e traz para você aqui na sua aplicação. No caso das nossas Units de Alpha aqui, isso não acontece, né? Você tem que dar o refresh aqui na aplicação para pegar o dado novo que está lá na base. Bom, uma hora e doze, pessoal, então, assim, quis trazer para vocês aqui o básico, o inicial de como trabalhar com o real-time aqui e um pouquinho de conceito de banco no ciclo, né? Claro que tem muito para a gente evoluir. Eu acho que a gente vai começar a evoluir, caminhar mais aqui durante a Semana Mobile, que a gente vai ter ali as nossas telas, né? Vamos começar a trabalhar aqui. E, assim, na verdade, por que que eu... Por que, assim, no começo da live eu li uma pergunta de que como é a... Se ele deveria usar um... Um banco, um back-end ali na AWS? Foi essa a pergunta, né? Deixa eu só voltar lá. que eu falei que eu ia responder. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que foi da AWS, eu não lembro. Uma pergunta sobre o banco da AWS. Não vou achar aqui. Mas foi basicamente o que eu falei durante a live, né? Se você for usar... Se você vai usar um banco relacional, você pode utilizar ali, criar a sua própria infraestrutura de back-end, subir o teu servidorzinho ali em horse, hash.aware, .snap, enfim. E utilizar o teu próprio servidor. E, assim, é um mundo completamente diferente, né? Quando você pensa aqui em NoSQL, você tem que estar com a cabeça de usar um banco NoSQL. Eu, se fosse ver a aplicação que a gente vai desenvolver juntos ali, eu poderia ter usado um banco relacional tranquilamente. o nosso aplicativo de consultas, né? De agendamento de consultas. Que funcionaria da mesma forma. Mas eu quis utilizar o Firebase para, além da gente aprender como fazer o app, já aprender como trabalhar com o Firebase, né? Assim, a gente aprenderia duas coisas numa tacada só. Já que nas edições passadas da Semana Mobile, a gente criou um back-end próprio ali, né? A gente desenvolveu em hash.aware. Então, essa aí é... Foi por isso que eu escolhi o Firebase ali para trazer, para a gente utilizar ali durante a Semana Mobile. Beleza? A pergunta é essa daqui, né? O Bob está trazendo para mim aqui. Amigo, fala para nós. Firebase, Google ou Amazon? Não saberia responder. Não saberia responder. Não sou um grande... Na Amazon, a gente também... Eu não sei se ele está se referindo à Amazon ou ao banco NoSQL da Amazon, ou se ele está se referindo à Amazon, que é criar um banco de dados relacional na Amazon e utilizar esse banco de dados relacional na Amazon. Não deu para entender. Mas entre os bancos NoSQL, Google ou Amazon, tanto faz. Aí é... Você que escolhe. O legal de usar aqui o Firebase é que já tem as unidades prontas aqui para se comunicar com ele, né? Então, esse aqui é legal. Tranquilo? Pessoal, mais de uma hora e 15 de live aqui. Vou encerrar. E a gente vai aprofundar bem mais as nossas brincadeiras com o Real Time Database durante a semana no mobile. Beleza? Forte abraço para todo mundo aí. Um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.